Música Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Griomio com mais um vídeo de unboxing Como prometido toda semana, possivelmente dentro do meu bolso, eu vou poder trazer pra vocês Uma unboxing de deck, packs, compras da semana, essa é a minha ideia Um vídeo por semana, cartas novas vão chegar e eu quero fazer um vídeo rapidinho pra vocês Então é basicamente isso, é o unboxing do estrutural de Endymion, Lord of Magician Eu espero que vocês gostem e é só a análise mesmo do produto Em breve eu vou fazer alguns vídeos comentando sobre esse estrutural e o potencial beta Que a gente pode ter no futuro envolvendo spell counters, ok? Fiquem aí com o vídeo, um abraço do Griomio, meu Deus abençoe, falou! Tchau! 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 Tchau!